Bom dia, caro telespectador, porque hoje é sábado, hoje é dia de tudo um pouco, de um pouco mesmo. E no quadro Café com BL, nós iremos mostrar uma entrevista feita com a vereadora de Teresina Pauliana Rocha, que fala do seu mandato de vereadora e muito mais. Quem também hoje fala do programa de tudo um pouco é Léo Silveira, diretor da Escola do Legislativo do Estado do Piauí. Nós iremos falar sobre cursos profissionalizantes e muito mais. Tudo isso no de tudo um pouco. E no quadro Café com BL, a nossa entrevistada de hoje é a vereadora Pauliana Rocha, que fala tudo sobre a sua legislatura no Legislativo Municipal, ou seja, seu mandato como vereadora de nossa capital. Pauliana, que fez um pingue-pongue com este colunista no quadro Café com BL. Meus queridos telespectadores, e hoje no quadro Café com BL, a gente tem novidade, claro, como é de praxe. E a nossa convidada de honra é a vereadora Pauliana Rocha, que é jovem e está aí cumprindo o seu primeiro mandato de vereadora de Teresina. Vereadora, bom dia. Bom dia, Beto. É um prazer estar aqui hoje com você para participar desse quadro, tomando café com o Beto. Café com BL. Café com BL. É um prazer me receber. Vereadora, eu sei que você está lá há pouco tempo, não é que você tenha herdado um mandato. Você assumiu a vaga de uma amiga sua, que foi eleita deputada estadual, e você está com meses lá como vereadora. O que tem feito em prol do povo de Teresina? Beto, eu já tenho 10 anos de Partido Verde, mas somente em 2016, foi a primeira vez que lancei o meu nome como candidata à vereadora de Teresina. Tenho um ano que assumi a vaga na Câmara Municipal de Teresina, no lugar da ex-vareadora atual deputada, Tereza Brito. Então, tem sido um desafio muito grande, mas a gente tem, dando continuidade ao trabalho, herdei também muita experiência da Tereza, o meu pai, que também já foi vereador de Teresina, o Carlos Alberto da Rocha, conhecido como Pulim. Então, a gente já tem esse sangue político, a gente já tem um trabalho muito grande dentro da cidade, e é hora de dar continuidade nesse trabalho, desenvolvendo projetos, e, acima de tudo, tendo essa preocupação com a cidade. A cota das mulheres, bem no popular, porque o nosso telespectador é elegente de todas as áreas. Com a cota da mulher, você acha que é mais fácil você entrar agora de vez? Porque você não foi eleita, mas você era suplente e você assumia, como se tivesse sido eleita. Você acha que é mais fácil agora com a cota da participação da mulher na política brasileira, inclusive no estado do Piauí e, em especial, em Teresina? A cada dia que passa, a gente tem aumentado e estimulado a participação da mulher na política, tendo em vista que o eleitorado é mais ou menos 51% de mulheres, mas a gente ainda vê que as mulheres não votam em outras mulheres. Mas o que a gente tem feito, eu agora como secretária também, é estadual das mulheres do Partido Verde, a gente tem feito campanha, temos trazido seminários para estimular as mulheres a se candidatar. São 29 vereadores na Câmara Municipal, somos apenas 4 mulheres, e acho que este ano promete mais mulheres. 29 vereadores e vocês são 4 mulheres. Poliana, vamos entrar um pouco assim do pique-punga, é tão bom, né? Você, além de ser vereadora, o que você faz? Eu sou fisioterapeuta também. Tenho uma clínica de fisioterapia e atuava quando tinha mais tempo, mas ainda continuo com a clínica, dando um suporte, e tenho uma sócia também, que me acompanha. Você está vereadora, né? Você não passou em concurso para ser vereadora, né? Porque se fosse passar em concurso, assim, era bom, não é verdade? Me diga uma coisa, você é casada? Sou casada com o Daniel, tenho uma filha, Marina, de 6 anos. Sou casada e tenho uma filha, uma filha de 6 anos. A Marina, isso. E o Mano e Tô, quer saber, minha filha mora em Teresina, onde? Eu moro aqui no bairro Santo Isabel, próxima faculdade, Nova Fala. É, Uni Nova Fala. É, um bairro bem popular, né? Isso. Tem um centro de diversas áreas. Isso, uma região muito boa. Você vai ficar mesmo no PV ou vai... Não tem janela nesse ano, é só transferir? Você vai ficar no PV mesmo? É, sim. Eu continuo no Partido Veste, tem uma relação muito boa com todos os correlegionários. Inclusive com a Tereza Brito, que é uma amiga antiga. E a gente tem, estamos trabalhando para fortalecer essa chapa dentro do partido. O que você tem para falar para os nossos telespectadores sobre a pré-candidatura do... Pré-candidato à prefeita de Teresina, do prefeito Vimini Vigo, ninguém sabe o que é. Quem é? O que você está achando? O que você tem analisado? O que você acha? Como vai acontecer? Quem deve ser? O prefeito é um excelente gestor. Todos os secretariados dele são pessoas experientes. Então, a gente confia muito na indicação. A gente confia muito nessa indicação da sucessão para a Prefeitura de Teresina. O Partido Verde caminha unido lado a lado com o prefeito Vimini Vigo. Qual é o teu mais forte como vereadora? Tu trabalha mais na área de quê? Como vereadora, como legisladora? Eu trabalho forte dentro das comunidades. Fazendo esse trabalho de visitas, de levantar as demandas das comunidades e procurar solucionar. Eu faço parte de todas as bandeiras. E a minha principal é trazer melhores qualidades de vida para as pessoas menos favorecidas. E aqui nós conversamos, né? Claro, com a vereadora Pauliana Rocha, que é jovem. E para o quadro Café com Belho, vereadora, os nossos microfones do programa de Tudo um Pouco fica para suas considerações finais. Muito obrigada, Beto. Sempre muito solícito comigo. É um prazer estar aqui. É um prazer sempre participar dos seus eventos. E você vai ser homenageada. Então, deixar um grande abraço a todos os teresinenses. O meu gabinete está de portas abertas. Claro, você é maravilhosa. Muito obrigado, querida. Tchau, tchau. Uma pausa para os nossos parceiros, claro, e comerciais. Que tal um supermercado moderno, onde você e sua família desfrutam de uma variedade de produtos com a melhor qualidade? Realiza suas compras com mais conforto, comodidade e ainda saboreia os melhores pratos da região. Aproveita super-ofertas com mais facilidades todos os dias. E tudo isso em um só lugar. Carvalho Super. Feito para a sua família. Carvalho Super. Olá, pessoal. Eu sou o Marcos Frotti. Estou aqui na Pax União. Porque aqui tem um atendimento humanizado e de alto padrão. Com profissionais prontos para atendê-lo durante 24 horas por dia. Com respeito e dedicação. Prezando sempre pelo conforto e pela tranquilidade dos seus clientes. Seja sócio Pax União. E conte com descontos exclusivos em exames médicos e em diversas especialidades. Além de contar com a excelência dos serviços de assistência familiar que só a Pax União oferece. Faça como eu. Venha para a Pax União. Ou receba em sua casa a visita dos consultores. Pax União. Amiga das horas difíceis. Amiga das horas difíceis. Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Luiz Guilherme. Sou gerente de vendas da ISA. Queria convidar vocês para conhecer algumas novidades aqui no nosso showroom. A gente está com o novo BMW 850i. A gente tem o novo Série 3, novo X1, novo 118. Então, muita novidade. Venha aqui tomar um cafezinho com a gente e conhecer esses veículos. A gente tem o novo Música. E no quadro Sala VIP de hoje, o nosso entrevistado é o querido Leonardo Silveira, que é diretor da Escola do Legislativo do Estado do Piauí. No quadro Café com Beli de hoje, também é o nosso entrevistado, claro, como de praxe, ou seja, de costume, o Leonardo Silveira, atual diretor da Escola do Legislativo do Estado do Piauí. Leonardo, bom dia. Bom dia, Beto. Um grande prazer estar aqui conversando com você, tomando esse café maravilhoso. Claro, que já diz, né? Café com Beli. Leonardo, você está há quanto tempo na Escola do Legislativo? Eu estou com torno de cinco, seis meses, Beto. Comecei lá, recente, estou muito satisfeito. É um aprendizado novo para mim, que a Escola do Legislativo tem um trabalho fantástico na sociedade piauiense, de capacitação, tanto dos funcionários da Assembleia Legislativa, como também das pessoas que procuram das pós-graduações. Uma demanda enorme da sociedade e, graças a Deus, tem funcionado bem. O deputado Temer Filho foi muito feliz quando teve essa ideia de criar a Escola do Legislativo, que vai fazer 12 anos agora, nesse ano de 2020. Foi fundada. Foi, foi fundada. Então, para você ter uma ideia, esse ano passado, nós tivemos 1.823 alunos que passaram pela Escola do Legislativo, tanto nas pós-graduações como nas extensões. E você, depois que chegou lá, você já está com um ano, não é? Não, não. Tem meses. O que você tem feito para amenizar, para engrandecer o aprendizado da Escola do Legislativo, você como atual diretor? A gente tem procurado fazer alguns ajustes, até porque já funcionava muito bem a escola. Mas, a gente tem feito algumas questionárias de comunicação, melhorar a informação dos cursos, a parte informática, como também um trabalho que vamos fazer nos gabinetes, direto com os deputados, nos processos legislativos. O que você pretende expandir a Escola do Legislativo, não só, para não ficar sem uma coisa só gabinete, só sala de aula? Olha, Beto, isso é uma boa pergunta, você foi vereador, você sabe que existe uma carência muito grande no interior, de você formar os processos legislativos e também levar esses conhecimentos para a escola. Então, nós pretendemos, esse ano, fazer um trabalho de expansão das escolas legislativas para o interior do Piauí, para as crianças e muitos pais. As pessoas tomam conhecimento de como se comportar em público, um discurso, não é verdade? Porque tem muitos vereadores do interior do estado do Piauí, que eles têm muita dificuldade, isso é uma coisa que é comprimatória. Então, você tem esse propósito de levar para as câmaras municipais das cidades do interior do estado do Piauí, esse trabalho da Escola do Legislativo. Esse trabalho do Legislativo também com uma capacitação, não só para os vereadores, mas para a comunidade. Se levar esses cursos, nós temos de extensão de oratória, de taquigrafia, como também de cerimonial. Todos esses cursos, são esses cursos que nós temos lá, que são importantes, que a sociedade, tanto os funcionários da Assembleia fazem, como também abertos ao público em geral. E nós queremos levar esses cursos para as câmaras municipais, entendeu? Me diga uma coisa, atualmente, qual o curso mais explorado, em termos das pessoas procuradas na Escola do Legislativo do estado do Piauí? Você tem as pós-graduações, em vários aspectos, do lado direito, mas os locais dentro da Assembleia, o curso de oratória é muito procurado, que também conta o de cerimonialista. Mas curso de oratória, alguém ainda ganha voto? Alguém ainda ganha voto com oratória? Eu acho que ganha. Mas não é só voto, não. Veja bem, a oratória não é só política. A oratória também, você tem o advogado, você tem um médico. Então, em geral, a oratória... Tem muita gente, Beto, que tem... Quem fica inibido, cerimonialista. Voltando ao curso de oratória, muita gente é inibida em falar em público, entendeu? Então, esse curso de oratória faz com que as pessoas percam essa inibição. Às vezes, esse negócio de falar público... Eu já nasci, acho que, falando em público. Eu faço esse negócio de microfone, de guardeiro, moleque, uma amplificadora lá na minha cidade. Então, as pessoas têm muita dificuldade. Isso é muito bom, sabia? O que é bom as pessoas realmente fazerem, porque fica mais à vontade, aprendem a se expressar melhor, não é? E, atualmente, o que vocês têm feito atualmente? Estão fazendo matrículas? Tem algum curso em ascensão? O que vocês estão fazendo atualmente? Nós estamos com as pós-graduações abertas. Vamos ter quatro novas pós-graduações agora. Agora, em março, logo após o carnaval, começam as inscrições nesses cursos de oratória, de cerimonial. Todas as grades estão abertas. Nós temos, em pós-graduação, 21 cursos e, nas extensões, 16 cursos. Então, estão todos abertos. A pessoa pode entrar no site da Escola Legislativa, pode ir lá também nos procurar. E uma coisa, Beto, que eu quero deixar bem claro. Nós estamos lá para servir. A determinação do presidente, tem ministro dos filhos, da Fundalé, e também do presidente da escola, o professor Wilson, o deputado João Madson. Não, é o deputado João Madson. O nome da escola... Você é meu. Então, nós estamos lá também para as pessoas nos procurarem, demandar os cursos. Às vezes, tem algum grupo de pessoas que querem que a gente ajude e forme alguma turma. Então, nós estamos abertos para isso também, entendeu? Eu falei do João Madson, você é meu. Eu conheço o João Madson desde garoto. O João Madson, eu vivia muito em Barras, nas festas minhas tradicionais lá, quando eu fazia. E o João Madson, quando ele me chega para mim e me vê por aí, você é meu, você é meu. Eu acho ótimo ele, porque ele é expansivão, né? E isso aqui é um programa que eu gosto de falar o que eu penso. Então, Léo, foi um prazer conversar contigo. Os nossos microfones ficam para o teu recado, as tuas considerações finais. Beto, eu queria agradecer a oportunidade de dizer para a população piauiense, terezinense, que a Assembleia Legislativa é um local muito bom, que as pessoas têm que procurar mais o Legislativo piauiense, que as pessoas estão lá prontas para servir. Inclusive a escola, a escola principalmente. A escola lá é um meio de interação dos deputados para com a população. Eu tenho um curso feito lá, inclusive, o meu diploma está lá, mas você já vai lá, porque eu não vou ganhar certo. Eu fiz há muitos anos, eu fiz há muitos anos com a Emília, a professora Emília e minha amiga Doro Ela, gente boa, pois é. Eu já fiz curso lá, assim que eu cheguei para morar em 13, eu fiz de ceremonialista. Muito procurado o curso da Emília, ela é tanto dela. Emília é uma grande sermã também. Ah, fantástico, fantástico. Religiosa, muito boa e empreendada. Meu querido, muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço, Beto, mais uma vez a oportunidade. Obrigado. Eu que agradeço, Beto. Bom dia, meus amores, do programa de Tudo Um Pouco. E hoje a gente volta com o quadro Truando com o Beto. E hoje é numa X1 da BMW, nossa parceira. E a minha convidada de hoje é a querida Fátima Souza, da Beleza e Companhia. Fátima, bom dia. Bom dia, acho ótimo esse nome. Fátima da Beleza e Companhia. Eu sou a verdadeira Beleza e Companhia. Mas é porque eu sempre chamo, é uma referência, a gente diz assim, menino, lá na Fátima da Beleza e Companhia, até pela história, né Fátima? Mas já que nós somos marca, você é uma das orconcursos, ou seja, uma mulher lenda viva da beleza do estado do Piauí, o que você tem para falar para os nossos telespectadores sobre as inovações hoje na beleza e na beleza e Companhia? Antes de eu falar da inovação, eu vou falar que por um tempo que eu faço televisão, eu nunca tinha feito um quadro num carro, numa BMW, muito, assim, completamente fora do contexto, né? Estou achando maravilhoso. Bom, nós fazemos esse ano 25 anos, né Beto? 25 anos de inovação, de tecnologia, de profissionalismo, de dedicação, de seriedade. E não é todo dia, agora eu falava com você, que se faz 25 anos empresa nesse país, né? É verdade, mas você já atravessou um monte de crise. Ah, cada dia nós matamos um leão. Esse Brasil é complicado, é desafiador, eu diria assim, para se ter empresa com impostos altos de mar, no nosso segmento, por exemplo, nós trabalhamos muito com importado, é 25%, meu amigo, é taxado como se fosse supérfluo, é taxado como se fosse bebida e cigarro. Fátima, você tem muita experiência na área, isso é público notório. Você tem agora um serviço especial para crianças no seu complexo de beleza? É, Beto, nós sempre inovamos. Quem trouxe reflexologia para o Brasil fui eu, ninguém não sabia nem o que era reflexologia. Quem primeiro trouxe treinagem linfástica para o Piauí fui eu, quem primeiro trouxe visagismo fui eu. Então, tem inúmeros serviços que nós somos pioneiros. E eu fico sempre estudando, eu sou muito dedicada a esse trabalho, eu sou uma estudiosa, mudou essa parte. E ano passado nós montamos um projeto para criança, que eu acho fantástico, que eu amo receber criança. E nós fizemos um projeto do primeiro corte com certificado. Esse projeto é um sucesso, eu amo cortar o cabelo daquelas crianças assim. E os pais, eles ficam babando, mamãe dizia que quem a boca do meu filho beija, a minha adoça. Então, é muito bom, eu recebo famílias na Beleza Companhia, famílias que levam as crianças, que nós fazemos o primeiro corte, que o pai vai para a barbearia, que a mãe vai fazer o cabelo. E eu fico muito feliz, de verdade, Beto. Você é, às vezes, até um estilo de plágio, né? Eu sempre vejo, né? Você se acha plagiada, Fátima? Eu me acho não, Beto. Eu sou. Plagiada. Infelizmente, eu... Não, é... Não, claro, Beto, não se atira, não... Eu vejo um pé de manga, se ele não tem manga, eu não vou atirar pedra. Isso, e pronto, exatamente. Tá, então, eu também. Eu também. Então, eu costumo falar que, infelizmente ou infelizmente, nas minhas noites de insônia que eu fico criando, copiando, que eu sou inquieta, as pessoas me copiam assim, sem o menor escru. Às vezes, eu fico meio aborrecida, porque assim, eu vivo estudando, eu vivo no mundo, eu vivo fora do Brasil. Muito, eu sei. E isso, eu sou muito dedicada, eu sou uma pessoa que eu estudei, eu fiz letras, eu fiz direito, mas eu sou uma pessoa que eu vivo o negócio, então me copio muito. Mas, ultimamente, eu tenho levado meio assim, é, me copio, mas não me levo. Enquanto não me levar, eu estou na Beleza Companhia, né? E a Beleza Companhia é referência. É, ser criativo, né? Pra todo mundo, não. Por exemplo, aqui nós estamos conversando, nós somos amigos, e meu programa é de tudo um porco mesmo. Eu, por exemplo, eu sempre me inovo, eu sou um colunista. O que você está fazendo aqui hoje? Ó, se a gente não estudar, não inovar, a gente morre no tempo. Então, eu acho ótimo quando aparece um programa parecido com o meu. Um dia desse, está ruim, entrevistando um porro dentro de uns carros, deixa eu entrevistar. Ah, a Alana é maravilhosa. Mas, mudando de assunto, deixa isso pra lá, que não vai contar nada pra nós, né? Vamos falar mais de Beleza. O que você tem de novidade agora pra 2020? Beto, nós estamos com vários projetos. Um dos nossos primeiros projetos pro ano de 2020, nós vamos fazer, dia 25, no sábado, nós vamos fazer uma palestra específica pras pessoas acima de 60 anos. Eu não vou chamar de melhor idade, porque eu não acho que seja melhor idade. Mas o Brasil hoje já é um país velho, daqui mais alguns anos, velho entre aspas, né? Então, assim, eu tenho 60 anos, eu não me acho velha. Então, pois é, então o nosso primeiro projeto... Olha, de jeito nenhum. Muita menina de 30 aí que não tem o pico que eu tenho. Então, ah, meu filho, então, o nosso primeiro projeto agora pra 2020 é exatamente essa palestra que nós já vamos fazer pras pessoas acima de 60 anos, 60 anos, onde nós vamos falar de cuidado com o corpo, com a pele, com o cabelo, com os pés. Quantas pessoas com 60 anos que já estão com o cabelo envelhecido, aquele cabelo fino, ralo, que tá com flacidez na mão, que tá com flacidez na coxa, aquele homem que tá com um pouco de flacidez, ou que tá incomodado com o cabelo, que está com um pouco de alopecia androgenética, enfim. É pra essas pessoas que nós vamos nos dedicar também nesse ano de 2020. Esse é o nosso primeiro projeto. Temos vários, mas assim, e já já vão me copiar. Mas nós vamos sair na frente. Meu amor, esses ombros aqui nasceram vários. Isso é bom, porque eles não dizem, mas a população sabe. As pessoas sabem quem é bom, quem permanece, quem é sério, quem tem personalidade. Isso aí não leva ninguém a nada. Os ruins se vão. Quando Deus não mata, o diabo mata. E quando ninguém mata, ele mesmo morre. É uma confusão, morre que eu digo na profissão, que eu não quero que ninguém morra. E nem você vai morrer, você é uma linda. Fátima, eu fico muito feliz em ter conversado com você. Isso aqui é uma linda... É minha amiga há 30 anos. A Fátima sempre me prestigiou. Sou muito amigo do filho dela, do esposo dela. Frequenta Beleza e Companhia. Sou prestigiado e prestigiou quem me prestigia. Meu amor, o nosso microfone do programa de Tudo Um Pouco fica para as suas considerações finais. Então, eu fico realmente muito feliz de estar aqui com você. Você é um grande profissional. Fico feliz de ter essa oportunidade de falar um pouco sobre a Beleza e Companhia. Eu vivo a Beleza e Companhia dia a dia. Eu respiro a Beleza e Companhia. E gratidão a todas as pessoas que acreditam, que sabem da nossa seriedade e da nossa credibilidade. Afinal, como eu falei, 25 anos não se faz todo dia. 25 anos de muita dedicação, exatamente de muita seriedade e vem muita coisa por aí. Nós trabalhamos com o que há de melhor no mercado. A gente está sempre estudando. Vale a pena você viver uma grande experiência na Beleza e Companhia. Convido a todos vocês para conhecerem. É, e hoje nós somos referência, inclusive, noiva, noivos. Arrumamos esses dias exatamente lindos. É um rapaz maravilhoso. Foi lá de cortesia, não foi? Foi tudo pago direitinho. Tudo direitinho. Você não está aqui por isso, meu amor. Você está aqui porque é minha amiga mesmo. Pagado direitinho. Eles lindos. A noiva e o noivo, assim, me apaixonei por eles. A noiva e o meu sobrinho, a doutora lá médica, que é maravilhosa, casou com o meu sobrinho. Então, são pessoas maravilhosas. E você fez ficar mais bonito que eu sabe. Ficaram, ficaram, eles são lindos. Obrigado, viu, querida? Eu fico muito feliz de ter vindo aqui no programa de Tudo um pouco mais uma vez. Bom, gente, muito obrigado pela atenção. Eu fico por aqui, mas prometo de voltar no próximo sábado, às 10 horas da manhã. E aos domingos, às 7 horas e 30 minutos. Muito obrigado e até lá. Tchau, tchau.